Esse é o sonho colorido, é fazer um som Que som, que som, que som, faz a girafa, a girafa não faz som Que som, que som, que som, faz a girafa, a girafa só faz som Se solta, mas que mentira pra lhe luta A girafa não é curta, a voz é filha, não é curta, não dá pra escutar Se tem bicho, que esconde, garante, que até escoço, vai falar dele E o arco, sabe até, não dá Que som, que som, que som, faz a girafa, a girafa não faz som Que é bonito, que som, que som, que som, faz a girafa, a girafa só faz som Se solta Parabéns Parabéns